Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje estamos saindo de casa, hoje eu vou fazer algo inusitado aqui no canal, tá? Hoje eu vou colocar a minha frase, a frase do canal aí, que a gente, todo mundo que acompanha o canal, sempre vê nos finais dos vídeos, a nossa frase lá, com Deus de copiloto, vivo minha vida um KM de cada vez. E hoje eu vou tatuar essa frase, né? E vocês vão acompanhar tudo, tá bom? Vem comigo e vamos lá! Fala galerinha, então! Como falei ali no comecinho, estamos hoje preparando aqui para fazer uma tatuagem, aquela famosa frase no final de todos os vídeos do canal, né? Com Deus de copiloto, vivo minha vida um KM de cada vez. E hoje, finalmente vou tatuar no meu braço essa frase. E aí eu estou aqui então com o Iago, tá aqui o cara. O Iago é nosso tatuador aqui em Chapecó, tá? Ele é amigo de um colega meu que me indicou e eu vi os trabalhos dele incríveis, tá? Então o nome do estúdio é Iago... Tatuarte. Tatuarte. É aqui que é onde eu vou fazer a minha tatuagem. Depois, galera, vou deixar na descrição do vídeo o endereço do Iago, o telefone. Se você quiser entrar em contato aí, de repente, fazer alguma tatuagem também. Então é só procurar o Iago, beleza? Então na descrição do vídeo vai ter todos os dados desse cara aí, ó. Um top tatuador, os trabalhos dele são incríveis. Estive analisando antes, né? Eu há alguns anos já fiz algumas tatuagens e fiz com um colega meu lá na minha cidade de Natal. E aí aqui em Chapecó eu não conhecia ninguém. E aí esse colega meu fez uma tatuagem linda, muito linda mesmo. E acabou me indicando o Iago aí. E aqui estou, beleza? Vocês vão acompanhar no decorrer do vídeo aí. Vamos acompanhar então a nossa tatuagem. Vamos lá então. E aí Tchau. 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 Então galerinha. Faz um de novo. Então galerinha. Finalizada a tatuagem. E agora o Iago que vai revelar para nós como ficou. Vamos mostrar então. Olha aqui. Tá aí galera a nossa tatuagem então. Marcando aí a frase do canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Mais um vídeo para vocês então. Aí o Iago finalizando a nossa tatuagem. Tô muito agradecido aí pela dedicação dele nesse momento aí para fazer essa tatuagem. Que fazia um tempo já que eu queria. E é isso aí galera. Espero que tenham gostado. Deus esteja abençoando a cada um na sua casa, no seu lar. Um abraço a todos e fui. Um abraço a todos e fui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri